Olha, parece que tem algo de errado com o nosso país. Quando a gente olha para o Brasil, para a nossa realidade, para a nossa história, algumas interrogações vêm à nossa mente. Como é que um país tão cheio de potencial, cheio de virtudes, cheio de tanta coisa boa parece tão decidido a se destruir? Como é que a gente consegue viver sempre com essa sensação de que a gente tá na boca de um abismo? Será que a gente não tem uma geração, uma década, um ano, um segundo que seja de paz? Se eu tivesse que definir o nó que trava o Brasil em uma palavra apenas, eu diria ressentimento. Os brasileiros amplamente são definidos pela raiva que sentem de algo ou alguém, pela sensação de terem sido traídos, ofendidos ou prejudicados. Não é à toa que aqui faz tanto sucesso a ideia de ser anti ou pró alguma coisa. Não é à toa que aqui os salvadores são construídos e os traidores são apontados com tanta facilidade e com tanta rapidez. Tem muita história, muito ressentimento, muita raiva guardada. Parece que se nós destruirmos mais alguma coisa, nos livrarmos de alguma parte do nosso passado para construir um novo futuro, nós vamos viver o que nunca antes foi vivido na história do nosso país. Só que na verdade, depois de tanta destruição, depois de tanta ruína, nós sempre acabamos descobrindo, depois de mais uma década perdida, que nós continuamos sendo os mesmos e nós vivemos pior do que os nossos pais. Só que o ressentimento não foi visto quando as primeiras caravelas chegaram na Bahia em 1500. Pedro Álvares Cabral não deu tchau para as raivas e para os rancores quando viu os primeiros índios. Nada disso. Essa história, esse ciclo de destruição, a traje de destruição, pode ser superado. Isso só se a gente olhar para o Todo Poderoso, o maestro de todas as histórias. As escrituras são muito claras lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o Pai que sofreu a maior de todas as ofensas, o nosso pecado. Nós, com uma decisão de viver, enquanto humanidade, de vivermos na base da autonomia e da independência, abandonamos a comunhão com esse que criou todas as coisas, para o qual nós fomos criados. E aí, tudo foi se desfazendo. Nós nos alienamos de Deus, nos alienamos de nós mesmos, nos alienamos da criação, e não conseguimos sair desse atoleiro de lama que nós criamos. É um ciclo de raiva, de rancores, de destruição, que nós, enquanto humanidade, vivemos. Mas aí, Deus mesmo, o grande ofendido, resolveu entrar na história. Ele se fez carne em Jesus Cristo, filho de Deus, que veio, morreu e ressuscitou, para resolver esse grande problema, essa grande ofensa, e trazer a reconciliação entre nós, os ofensores, e Deus, a grande vítima, o grande ofendido da grande história. E aí, é a grande sacada. Em Jesus Cristo, filho de Deus, nós somos feitos filhos de Deus. Nós, enquanto brasileiros, discípulos de Jesus, somos filhos de Deus num país de ressentidos. E quem é filho de Deus, imita a Deus. Nesse contexto nosso, o que isso significa? Primeiro, que nós devemos ser pacificadores. Se Deus é o Deus da paz, nós estamos aqui como promotores da paz, da reconciliação. Não de uma mera aquiescência, consentimento, fraqueza diante das divergências. Mas de uma postura ativa, de construção de um caminho de convivência entre pessoas que pensam, vivem, agem de maneira completamente diferente. E nesse sentido também, como filhos do Deus que está reconciliando consigo o mesmo mundo em Cristo, nós somos chamados a sermos reconciliadores. Tem muita carga pesada na história do Brasil. Nós somos o país da escravidão, nós somos o país da ditadura do Estado Novo, da ditadura militar, das imensas questões com a corrupção, com a insegurança pública, de passadas de pano inacreditáveis em problemas históricos que nós temos enquanto nação. De falta de desenvolvimento, tem muito problema, tem muita ofensa, tem muita questão para ser resolvida. E aí que a gente entra, atuando para que os dois lados ou os muitos lados de cada uma dessas questões sejam ouvidos, contemplados, acolhidos, e nisso seja criada uma reconciliação, não apenas entre as pessoas, entre os envolvidos, para criar uma noção de país, de Brasil, mas entre esses brasileiros que são humanos com o Criador de toda a humanidade. E a última coisa é olharmos para a obra redentora que esse Deus fez. De muitos povos, de dois povos, judeus e gentios, ele fez um. Ele separou a parede, o muro, a barreira de inimizade que havia entre os dois. Então, se a igreja de Jesus, se os discípulos de Jesus querem ser relevantes em um país de ressentidos, não podemos ter as nossas relações mediadas pelo ressentimento. A igreja é uma casa que se enche de gente de todos os tipos, não importa se é petista ou se é bolsonarista, se é social-democrata ou se é conservador. Qualquer seja a preferência política, ideológica ou de qualquer outra natureza, há espaço até que essa casa se enche. Olha, uma coisa que o Marcos Lisboa, que é um economista brasileiro, diz sobre a nossa realidade econômica, que é muito interessante aqui, o Brasil não é assim por acaso. Isso aqui não é coisa de amador, é obra de profissional. Só que ele tá errado. O Brasil não é nem pra amador, nem pra profissional. É pra quem imita a Cristo. Esse país só tem algum tipo de solução se os discípulos de Jesus, se os filhos de Deus, encontrarem esse desejo de revanche e de vingança com uma mensagem de perdão, paz e reconciliação. Os brasileiros que não cansam de brigar só vão encontrar sossego, se em algum modo eles forem encontrados pelos cristãos que não cansam de promover a paz. Amém. 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 Amém.